E quanto que é um desse aqui, moço? Achamos uma cyberpunk lacrada na terra. Quanto que é essa Zelda do Wii U? Quanto que tá esse plug play do Homem-Aranha aqui, tio? Cem. Cem reais? O que tá acontecendo aqui? É shopping aqui? Muito frio, são seis e meia da manhã. Bora lá, vamos pra melhor feira do rolo de São Paulo. Olha aí, gente, chegamos aqui na feira aqui, ó. Dá um liga aqui, ó. Ah, é dele aqui, é do... PoliStation 3 aqui, ó. Esse é original, pai. Esse é PoliStation 3, novo lançamento. Lançamento, mano. Quanto que é esse aqui? Quanto que é esse aqui? Isso aqui tem dois pinos? Tem um milhão de pinos aqui dentro, aqui, ó. Isso é doido. E ali tem uns controlezinhos. Ó, esse aqui é translúcido, ó. Esse aqui é legal, deixa eu pegar esse. Eita, quase que eu caí aqui. Aqui, ó. Esse é translúcido, esse aqui, ó. Esse aqui é bonitinho, ó. É, esse é mesmo, hein? É da PG ainda. Fazer uma limpezinha nele já. Aqui, ó, PG, ó. Marca das antigas, ó, que bonito, ó. Tirar a febre do rápido. Esse aqui certo. Sorta cinco só de raiva. Sorta cinco. Controlezinho, PG. Cinco. Mais cinco. Mais cinco. Mais cinco. Parcelinha. Esse aqui dá pra fazer parcelinha, né? Fazer parcelinha de cinco contos. Quanto que é um desse aqui? Quarenta. Quarenta? Aí, ó. Sorta quarenta só de raiva, ó. Não dá nada, ó. Quarenta contos. Que chavinha. Ó, gente, dá um liga. Quem que lembra desse aqui, ó? Ó, ó. Esse aqui é da hora. Você bate... Isso, a molecada de hoje em dia não sabe o que é isso, não. Ó, que legal, ó. Quarenta reais, né, pai? Quarenta reais, ó. E esse tá funcionando. Esse aqui não precisa nem testar. Esse tá funcionando certinho. Ó, gente. De tranzenta e cinquenta pra duzentos e oitenta. Duzentos e oitenta. É o mínimo? Duzentos e oitenta é o mínimo, Super Nintendo. Rapaz, sem o plastiquinho é mais barato, né? É, gente. Se o plastiquinho é mais barato. O plastiquinho é mais caro. Ó, chama uma case aqui. Quanto que é essa case aqui? Trinta conto pra você. Trinta conto, ó. PSP, ó. É isso mesmo? PSP, né? Trinta conto. Pô, essa aqui é bonita, velho. Dá até vontade de ter um PSP na vida, né, mano? Olha isso. Trinta conto, né, mano? Trinta conto. Ali nós tem aqui um 3DS. Esse 3DS, ó, seiscentos conto. Cara. Mas é o que? É shopping aqui que tá acontecendo? Quinhentos conto, né? Quinhentos conto. Baixo de cem reais. É item de condomínio? Serial batendo, mano. Serial batendo. Serial batendo. Opa. Não, precisa abrir, não. Não, precisa abrir, não. É item de condomínio. Seiscentos conto. Vamos mostrar. Vamos ver o que eu mostro. Vamos mostrar. Aqui, ó. Aí, ó. Todos os manuais. Serial batendo na caixa. Todos os manuais ali, ó. Certinho. Isso aqui pra você usar jogo. Isso, usar o 3DS dele. Base. Ele até uma base. E a versão dele, ó. Tá completinho. Memória e carregador, mano. Olha aí, ó. Quinhentos conto. Parcelinha de cinco. Sem parcelinha de cinco. Pixies, caramba. Olha aí, gente. Achamos aqui um puzzle aqui, ó. Quebra-cabeça aqui. Olha que legal. Quebra-cabeça. Tem um outro quebra-cabeça aqui, ó. Tem uns brinquedinhos ali, ó. Olha um máscara aqui, ó. Olha que legal. Os brinquedinhos... Os brinquedinhos tá quanto, cara? Depende. Esse aqui do máscara aqui. Esse daí dá pra fazer 10. 10 reais, ó. 10, ó. Olha esse aqui que legal, ó. Esse aqui parece um Pokémon. Esse aqui, ó. Esse é o Godzilla. Godzilla. É, que dá um robô. Olha que da hora. E é o Godzilla mesmo. Tem dois. Tá certo. Cadê o outro? Ah, tem um outro aqui, ó. Achei o outro. Aí tem um dinossaurinho aqui, cara de mal aqui também. Tem o Bios aí, ó. Olha o Bios aqui. Dragon Ball Z. Quanto que é um Bios? Um Bios é 20. 20? 20 contas. Tá certo. Aqui tem um louro José da vida aqui, ó. O louro já morreu. Esse aí só é uma coma, né? Só uma coma. Olha aí, borracha. Acabamos de chegar aqui, ó. Joguinho de Nintendo Wii U. 70 conto. Black Ops 2. Engraçado. Aqui pra Play 3 é 25, ó. E pra Wii U é mais caro, mano. Aí a gente pega aqui, ó. Just Dance 2014 aqui do One. Joguinhos aqui, ó. Dá um liga, ó. Guitar Hero. E esse Disney Infinity aqui, pai? Esse tá quanto, esse Disney Infinity? 200. 200? Olha aí, ó. O senhor tá 200 só de raiva, ó. Não dá nada. Tá lacrado esse aí. Lacrado, ó. Pô, é só emoção forte aqui, ó. Olha aí, canalha. O que a gente acabou de achar aqui, ó. Adaptadorzinho de controle de 64 pra você colocar controle de Playstation 2, mano. Quanto que é esse aqui, pai? 2 reais. Sorta 5 só de raiva? O mano acabou de comprar, ele pagou 2 reais ali, ó. Ele chegou primeiro que eu na banca, ó. Mas esse aqui é bonitinho, ó. Olha aí, pai. A chama aqui, uma bolsa do Play 3. Quanto que é essa? 10 conto. 10 conto? 4 da PS3. É, eu acho que eu fui 5. Sorta 5 só de raiva? Hã? 5 cão pra levar ela? 5 cão, ó. Olha, ó. 5 conto aí, ó. Bolsa do Play 3 aqui, ó. Vamos ver se tá funcionando tudo certinho aqui. Nós vamos levar ela, ó. Dá nada. Olha aí, pai, ó. A chama aqui, ó. Uns Nintendo Wii. Aqui uns Nintendo Wii, um carregador da Nico. A chama aqui, um bichinho que voa aqui. Sei lá, ó. Tem mais outro Nintendo Wii. Hoje tem Nintendo Wii a roda aqui na feira, aqui, ó. Dá um liga. E, ó, aqui, ó. Tem um 64. Tem dois joguinhos, ó. Que legal. Tem um assalte, não sei o quê. Tudo bom, meu querido? Tudo. E esse 64 aqui tá quanto? 450. Como é que tá acontecendo aqui? É shopping aqui? 450. É. Já vem com o Play 2 também junto? Só ele. Só ele mesmo. E os Wii? O Wii aqui tá como? Tá por quilo? 450. É todo destravado. Aí leva os três por 450. Cada um. É cada um. Olha aí, pai. Destravado eles. Destravado todos eles, ó. Não dá nada. Pra você que era por quilo, assim, se for pagar a vista no Pix. Tem? Faz parcelinha? Dá pra dar um desconto. Dá pra dar um desconto, né? Parcelinha aqui, ó. Tem os Wii ali. Aquele, ó. SimCity Creator. Eu não sabia que existia, não. É original. Eu joguei o SimCity 2000, mano. Vou até baixar ele no computador por causa da nostalgia. Olha aí, pai. Acabei de chegar aqui, ó. Achamos uma cyberpunk lacrada na terra. Com os boletos? Moço. Quanto que tá essa cyberpunk lacrada na terra aqui? 90 conto. 90? Lacrado. Tá novinho o bagulho. Como é que tá acontecendo aqui? É shopping aqui? Eu fui ali e me giei atrás do carro. Você tá cobrando mais caro, hein? Meu Deus do céu. Lá aqui, mano. Aqui, ó. Aqui, ó. No meio da terra aqui, pai. Não dá nada. Olha aí, gente. Hoje não rendeu nenhum pastel, ó. Hoje vai ser só uma coquinha e uma saladinha aqui na feira. Aqui, ó. Não dá nada. E olha aí, pai, ó. A chama aqui, ó. Os Disney Infinity aqui, ó. Os bonequinhos aqui, ó. Lacradinho. Bonitinho. Ó, mais um ali, ó. Vou colocar aqui por cima aqui pra ver, ó. Olha que legal. E quanto que é esse aqui, pai? Os Disney Infinity tá quanto? 50. 50? Vai, solta 50 só de raiva. Não dá nada. E aqui a gente tem o quê, ó. Então, os joguinhos aqui de Super Nintendo aqui, ó. Tu vai, já tava nos precinhos. O Sonic 2 do Mega ali e tal. Joguinhos ali. Ó o Meguinha 3. Esse Meguinha 3 sai quanto? 150. 150, ó. Meguinha 3, o Master System da Tectoy, ó. Não dá nada. Olha aí, gente. A chama aqui, uns joguinhos aqui, ó. Esse aqui é piratinha do Xbox 360. Esse aqui é do One original. Quanto que é esse aqui, pai? Esse tá quanto? 5, pai. 5 quanto, ó. Plantas e zumbi, ó. E tem esse outro do Kinect também, ó. 5 quanto, ó. Caraca, não sei o quê. Olha aqui, borracha, ó. A chama aqui, ó. Um baralho de tarô. É baralho que fala, né? É, é cartas. É cartas de tarô. Não é baralho, não. Mas parece baralho, né? Porque é o mesmo esquema. Acho que fica como baralho. De tarô aqui, umas cartas de tarô. Aqui, ó. Nós achamos aqui os oráculos aqui do cigano aqui, ó. Tem um paninho também de tarô aqui. E, ó. Aqui tem uns outros legóis de elefante aqui. Sei lá, uns negócios meio doidos aqui. Uns terços aqui. Aí, ó. Ah, aqui, ó. Tá certo. Vem com um pentagrama aqui. Não dá nada. Aí a gente chega aqui, ó. Tem um... Quanto que é um tarô desse aqui? Trinta quanto. Trinta quanto, ó. Sorta trinta só de raiva. E aí a gente tem aqui umas damas também, né? E uma dama... Rapaz, que jogo que é esse aqui? Põe no comentário se alguém souber que jogo que é esse aqui, mano. Esse aqui eu tô na curiosidade, mano. Quanto que é um tabuleiro desse aqui? Cinco. Cinco quanto? É. Sorta cinco só de raiva? Olha aí, ó. Então vamos levar ele. Não dá nada. Esse aqui é um meguinha de salmão. Meguinha de salmão, ó. Ele não tá... Eu pensei que ele tava com poeira. Ele não tá com poeira, não. Ele tá com gordura. Quanto que é um desse, moça? Quanto que tá, Zé Paulo? Vai ver com o Zé Paulo ali, ó. Ó, tem uns outros aqui. Esse aqui também é gordura, não, né? Trinta. Ó, esse aqui é legal, hein? Esse aqui é interessante. Aqui, ó. E o joguinho? E os Play 1? Os Play 2? Esse só não tá no estado, né? Aqueles Play 1 por quilo já foi, né? Ainda tem... Não, mas esse é Play 2 aqui. Você tinha uma caixa de Play 1, né? Aqui, ó. Um e pega aqui, ó. Esse aqui é legal, hein? Olha o café. Nossa, esse é grandão, esse aqui, ó. Borracha, chegamos aqui, ó. Dá um liga aqui, ó. Achamos um Supa. Sem bateria. Todo fodido aqui também, ó. Não dá nada. Quanto que é o Supa aqui, pai? Ô, o Supa? Não dá nada. O Supa ali, ó. Quanto que é esse aqui? Dois por quinze? É. Sorte a cinco? Só de raiva? Só de raiva, velho. Na Zelda? Opa, no meu da não. Não, não. É cinco prestações... É milhão... É, como que é? Duzentos prestações de cinco, hein? Quanto que é essa Zelda do Wii U? Essa Zelda do Wii U, cento e cinquenta. Cento e cinquenta. Como é que tá acontecendo aqui? É shopping aqui? É shopping. Cento e cinquenta reais aqui na Zelda aqui, ó. No chão da Feira do Rolo, Fio, ó. Do lado da guia aqui, ó. Não dá nada. Aqui, ó. Do lado da guia, ó. Cento e cinquenta a conta, ó. Olha só. Aqui, ó. É só muamba de qualidade, ó. A gente achou aqui um plug play do Homem-Aranha aqui, de dois botões aqui. Mais um botão pra botar a vida em perigo aqui, esse vermelho, né? Macio, pai. Cê é doido, ó. E olha esse controle de Dreamcast. Quanto que tá esse plug play do Homem-Aranha aqui, tio? Cem. Cem reais? O que tá acontecendo aqui? É shopping aqui? Sem conto? E o controle do Dream? Duzentos e cinquenta. Não. Quanto que é o controle do Dream? Duzentos e cinquenta. Mas vai vir com videogame também, né? Só o controle. Só o controle de zentos e cinquenta? Meu Deus do céu. Dos misericórdia. Duzentos e cinquenta reais o controle do Dreamcast, mano. Olha aí, pai, ó. Não dá nada, ó. PS1. Interessante. Aqui, ó. Que da hora. O cara colocou um cooler daqui, ó. Só que ele tá só carcaça, né, moço? Os caras levaram foi... Só carcaça. Olha aí, ó. PS1. O cara colocou um cooler aqui, ó. Ó que interessante. Esse aqui ficou da hora. E quanto que é um desse aqui, moço? Aí... Trinta reais, ó. Trinta reais. Só que é só carcaça. Tá vendo, ó. Mas a ideia ficou muito legal, ó. Dá um liga. O cooler aqui, ó. A parte de trás, como é que ficou. Aí quem manja mesmo de eletrônica aqui, ó. Dá pita o cooler e já era. Não dá nada. Bom, galerinha. Então chegamos ao final de mais uma Feira do Rolo. Bora lá. Vamos ver o nosso saldo final. Vou deixar esse card aqui na tela aqui, ó. Pra vocês irem acompanhando as novidades do canal. E caras, esse foi o meu saldo final, né? Lá na feira eu encontrei aqui, ó. Esse tabuleiro de dama, né? Paguei cinco reais. Ele tá sem as pedras, né? Então... Pô, caramba, colecionador. Cinco contos sem as pedrinhas. Mas não dá nada. E se alguém souber que jogo que é esse aqui, deixa no comentário aí que eu vou fixar no topo. Aí a gente pagou cinco reais aqui também numa mochila do PlayStation 3, né? Como vocês viram na feira. E esse aqui, que foi dois jogos de Xbox. O do One e do 360. Paguei sete reais nos dois juntos. No combinho do especial maluco aqui, pai. Então é isso, né? E aí, galera? Vocês gostaram? Pra você que é novo no canal, já se inscreve aqui agora pra dar essa força aqui. Não se esqueça de deixar seu like. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E nos vemos no próximo vídeo. Uhul! Para mais coisas no rolo de qualidade como esta, considera-se se tornar um membro do canal. Ou então, ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Nova chave, link na descrição. Olha aí, pai. Esse pezinho aí é de malandro, fi. Esse é de quebrada.